Vamos abrir o programa com o Tô Chegando. Continuidade, hein? O Tô Chegando foi até a Rua Augusta e encontrou um bar diferente até pelo nome, Bar Presidenta. Rapaz, como é que é? Bar Presidenta? Acompanhe a inusitada reportagem de Bar Cardoso e Juan Marino, com escovisidade para o Zé Sele. Tô Chegando no Bar Presidenta. Confira e veja! Música que é o figurinista desse bloco maravilhoso, conta um pouco desse trabalho que você faz, que eu sei que é muito legal, você usa visagismo, essas coisas todas, explica um pouquinho pra gente. Bem, o trabalho já acontece há quase três anos, esse é o terceiro ano, 2018, no dia 2 de fevereiro, e vamos fazer uma grande festa, e eu cuido dessa parte, realmente, como você falou, eu cuido mais da parte do figurino, do visagismo, da maquiagem, do acervo, do figurino, e sempre dando uma atenção, assim, pras atrizes, pras cantoras, que estão junto com a gente. É um bloco que acontece, assim, à tarde, às 15 horas, então é um bloco que até a família pode participar. Todos somos Carmen, eu quero que todos saibam que a Mara Cedro é uma grande repórter, a apresentadora teve aberta, faz um sucesso há 17 anos, né, Mara? 17 anos na luta, fazendo um trabalho super gostoso, porque a gente ama, Mari, você sabe o que é isso, né, minha amada? Quando a gente ama, a gente faz com coração, a gente faz realmente com muito prazer. E olha, tô chegando, tô chegando, é um sucesso total, essa mulher aqui, é a minha mestre, viu? Com certeza, comunicadora de marca maior, é a minha mestre. Tô chegando, Zé Cirilo, olha, essa mulher acontece e faz acontecer em São Paulo. Ah, o Silvia, o Silvia, nós estamos na presidenta, meu filho, aqui é a presidenta, aqui é a mulher, tá certo? Que manda, que apita. E olha, gente, só que o homem que é inteligente, ele caminha do lado, não deixa a mulher pra trás. O homem que é inteligente, dá as mãos e caminham juntos. Eu estou aqui com as duas presidentas, mãe, filha, Marcinha e Camila, tudo bem? Tudo ótimo, boa noite. Boa noite, tudo bem, Camila? Boa noite, tudo bem. Maravilha, prazer, que local maravilhoso, né? Super diferente, três ambientes, aconchegante, a gente se sente super em casa aqui, né? Pois é, então, a gente quando escolheu esse lugar, a gente pensou justamente nisso, em fazer um lugar que, primeiro, as pessoas se sintam em casa e que seja um lugar que deixa a coisa cultural próxima, né? Não é simplesmente um bar. E a presidentinha veio junto, né? A sócia, né? Sim. Eu sempre estive muito próxima da parte artística e aí a gente meio que uniu também, assim, as forças pra fazer o lugar acontecer, ser um lugar flexível e ter desde leitura de poesia até exposição, ter shows sempre, musical vivo, que é o que a gente precisa e o que a gente gosta, né? Música O Rafael... Láidei. Láidei, exatamente. E a clúpida Somos Todos Carmen, a banda é toda aqui. É, na verdade, é o terceiro ano do bloco Somos Todos Carmen, ele sempre sai no sábado, que antecede ao carnaval, ou seja, dia 2018 vai ser dia 2 de fevereiro, às 2 da tarde, na Praça Roosevelt, a concentração, e essa é uma festa pra gente comemorar o bloco e pra fazer carnaval fora de época e principalmente pra homenagear uma das maiores expoentes da cultura nacional, salve Carmen Miranda. Então, bora continuar com o Carley? Bora, bora continuar. Vamos lá. Tô chegando, tô chegando. Olha, a Rua Augusta em São Paulo sempre foi conhecida pela Rua dos Playboys, né não? Pela Rua dos Caras Bacanos, caras Fidalgo de São Paulo, né não? Quem? Não tem aquela jornada? Corria a Rua Augusta a 70 por hora, lembra? Então, parabéns, Mário, pela reportagem maravilhosa. Quando for São Paulo, visite o Bar da Presidenta, né? Parabéns pelas palavras lindas aí de todos vocês de São Paulo. Sem dúvida nenhuma, Mário Cardoso é uma estrela em São Paulo, nós sabemos disso, não é não?